O que? O que? Vai fazer o que? Pokémon, porra! Eu vou matar! Porque essa porra é de Deus não! Irmão! Isso não é de Deus não! Vai procurar estudar! Estudar! Para se formar! Porra de picomão! Picomão é quase um diabo! Eu vou lhe pegar, picomão! Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! Vou lhe achar, picomão! Porque eu não sou de qualquer um não! Eu sou nau! Eu sou nau do canal! Eu vou lhe pegar, picomão!